Rodeu de aquele lugar sem ideias, mas com muita grana no poço. Grana pra fazer sempre a mesma história, de novo, de novo, de novo. Como aquela em que um personagem, seja lá por qual motivo, abandona seu ambiente original e parte, seja por vontade própria ou arrastado, para um mundo completamente diferente do seu. Com certeza você sabe do que estou falando. Um personagem estrangeiro que precisa se adaptar a uma nova cultura, e que depois de um tempo com provações e dificuldades, ele domina o ambiente e passa a se sentir confortável nele. Normalmente com a ajuda de um mestre. Lições são aprendidas, às vezes surge um interesse amoroso, quase sempre pela filha do chefe local, que ele descobre ser filha do chefe depois, claro. E ele precisa se superar, provar que é foda, precisa superar uma dificuldade, algo como destruir um obstáculo, matar um monstro ou vencer o melhor guerreiro local. Aí nosso herói ganha importância com o líder local, dá conselhos, vira general e às vezes até se casa com a filha do chefe. Mas sempre humilde o suficiente para recusar o papel do líder, mesmo que esteja claro para quem vê. Quer exemplos? O Último Samurai, Dança com Lobos, Laurence da Arábia, Avatar, O Homem Chamado Cavalo, Apocalipse Now, Distrito 9, John Carter from Mars, O Pequeno Grande Homem, Pocahontas, O Décimo Terceiro Guerreiro e agora Marco Polo. Marco Polo é a nova série da Netflix em 10 episódios produzida pelos irmãos Weinstein. É visualmente linda. A locação na Malásia, a Veneza e a Cazaquistão são incríveis. A produção, as roupas, a fotografia são perfeitas até demais. Arranjaram até um chinês que é a cara do Kublai Khan. Uma série linda, mas vazia por dentro. Marco Polo do mundo real era um explorador, rodou todo o oriente com seu pai e seu tio e mostrou ao ocidente um universo completamente novo. Na época era tipo ter ido para Marte. Só que a série senta em cima desse fato e decide criar uma trama genérica, óbvia, boba, dentro da corte do rei mongol Kublai Khan. Não satisfeitos com o clichê do estrangeiro em Uma Terra Que Não É Sua, Marco Polo aprende até a lutar com um difu com um mestre cego. O da roteira de filme B, em alguns episódios tinha até ninjas. A trama é arrastada, lenta pra caralho, parece que não acontece nada. É cheia de tramas paralelos, que não acrescentam em nada na história. Cenas de dança são mais demoradas do que cenas de luta. Parece que sobrou dinheiro, mas faltou criatividade. Os clichês que citei antes estão todos lá e não preciso nem dizer que sem o ocidental Marco Polo, o oriental Kublai Khan não expandiria seu império, certo? Não encare isso como um spoiler. Na verdade é um roteiro mais óbvio do que beijo na chuva em comédia romântica. A publicidade em torno de Marco Polo tentou criar um hype e fazer acreditar que era tipo um Game of Thrones da Netflix. Tá mais pra uma versão sem charme de Shogun, uma série dos anos 80. A única coisa que Marco Polo tem melhor do que Game of Thrones é a quantidade de gostosas orientais peladas. Talvez seja essa a razão errada pra ver a série, mas a gente vê do mesmo jeito. Você tá curtindo assistir a série Marco Polo? Deixe sua opinião nos comentários e visite a NSFW Not Safe For Work, camisetas nerds feitas por nerds para nerds. Agora deixa eu explicar uma coisa, em novembro não teve nenhuma estreia de série, por isso eu não fiz vídeos sobre as séries do mês como eu estava fazendo antes. Em dezembro, por exemplo, só estreou Marco Polo, então encare este vídeo como o vídeo das séries do mês. Inscreva-se no canal do Nerd Rabugento, siga o Castrezana no Twitter e curta a fanpage do Nerd Rabugento no Facebook. E não se esqueça de se inscrever como patrão do Nerd Rabugento. Os patrões já conquistaram o Nerd Rabugento ao vivo, que vai ao ar todas as quintas das nove às vinte e três. Nesta quinta provavelmente não vai, porque é natal, então vou deixar pra fazer na sexta, quem sabe. Faça parte do Exército dos Rabugentos. Nós somos como uma legião estrangeira, aceitamos qualquer um. Venha, vai, vamos fazer parte dessa porra aqui. E aí E aí E aí